Especialmente na última década, talvez, a gente teve a super popularização do Airbnb como uma plataforma para imóveis ou para aluguel de temporada. Claro, isso sempre existiu, mas o Airbnb veio para popularizar essa modalidade de uma forma muito eficiente. Então, é o que a gente chama de short stay, aluguel de temporada. E a gente tem também o aluguel de longa duração, com contratos que geralmente são plurianuais, dois, três anos. Fala um pouquinho sobre essas distinções. Depois a gente tem imóveis comerciais versus residenciais, que tipo de perfil. Vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, se eu estou pensando em entrar para investir em aluguel, quais são as minhas alternativas, que tipo de imóvel eu olho para que tipo de retorno? Vamos tentar explorar isso um pouquinho? Vamos, vamos sim. Eu gosto muito das duas modalidades, Ronald. A modalidade do short stay, como a do long stay, ela tem vantagens e desvantagens. Para mim, as vantagens do short stay é que normalmente você consegue, em muitos casos, uma rentabilidade maior. Todavia, você precisa ter, quando eu penso no Airbnb, aluguéis de finais de semana ou diárias, eu preciso sempre pensar na gestão desse ativo. O que significa isso? Todas as vezes que eu alugo um imóvel, eu preciso ter todo aquele processo de check-in, check-out, limpeza e afins. É uma manutenção um pouco mais complexa e é importante que eu tenha essa estrutura para cuidar desse aluguel de curta temporada, o short stay. O long stay, normalmente, esses aluguéis de seis meses, um ano ou mais, ele tem a desvantagem de, às vezes, eu não ter a mesma rentabilidade que eu tenho com as diárias. Todavia, eu tenho a facilidade na gestão, que é essa de assinei um contrato de um ano ou dois, ou seja, o período que for. E eu tenho mais facilidade na gestão e mais empresas especializadas nesse tipo de aluguel de longas temporadas. Então, vantagens e desvantagens nos dois modelos, eu vejo. Eu acho que uma coisa que é importante também deixar claro, e a gente vai falar bastante sobre isso aqui ainda hoje, é que os custos envolvidos também são diferentes. Porque, por exemplo, quando eu tenho um aluguel de short stay, eu tenho que considerar, logicamente, o valor da diária, que é um valor mais alto, mas tudo que tem a ver com manutenção, condomínio, energia elétrica, água e etc., ficam por conta do proprietário. Muitas vezes, inclusive, sei lá, troca de roupa de cama, coisa que tem desgaste natural, e que no short stay, eles são responsabilidades do proprietário, enquanto que no long stay, isso quem paga, na verdade, é o inquilino. Inclusive, manutenções, quer dizer, o inquilino tem a obrigação de ele entregar o apartamento da forma que ele recebeu. Então, na hora de fazer a conta, é muito importante levar isso em consideração, porque o short stay, apesar de ter uma rentabilidade normalmente maior, inclusive depois de tirar essas despesas, é importante que se coloque isso na conta, porque senão o nosso investidor vai olhar para a rentabilidade e vai acabar se enganando na hora que ele fizer essa conta. E, claro, no short stay é natural que o imóvel tenha que ser todo mobiliado, não faz sentido você alugar por temporada de imóvel sem imobília. Por exemplo, no caso do long stay, você tem a possibilidade de alugá-lo muitas vezes sem imobília, ou com uma imobília parcial, digamos, sem eletrodomésticos, só com os imóveis embutidos, por exemplo. Então, acho que uma dica que é bem importante na hora de comparar é essa, quer dizer, tem que se colocar na conta todos os custos de investimento e todas as despesas. E aí, só para resumir mais uma vez, tem que pensar em manutenção, em condomínio, em contas de consumo, como água, luz, no short stay, enquanto que no long stay isso é IPTU, IPTU, por exemplo, que é a responsabilidade do proprietário, desculpa, que é a responsabilidade do inquilino no long stay e do proprietário no caso do short stay, por exemplo.